Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Análise dos Fatos, com as principais notícias desta quinta-feira, 6 de julho de 2023. Oi, Felipe, boa tarde. Salve, salve, Raizem, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre prazer falar com vocês. A Análise dos Fatos fica disponível em todas as plataformas de podcast. Logo em seguida, lembra de compartilhar, enviar pelo zap, para os amigos, para os familiares, mostrar onde eles podem ouvir a qualquer hora o nosso programa, não só ao vivo aqui, de segunda a sexta, às 13 horas. E vamos aos destaques do dia. Morre em São Paulo, aos 86 anos, o dramaturgo José Celso Martinez Correia. O fundador do Teatro Oficina foi vítima de um incêndio no apartamento dele há dois dias. Após muitas negociações, a reforma tributária pode ser votada ainda hoje pela Câmara dos Deputados. No texto final, os impostos sobre a cesta básica foram zerados. E ainda, a volta à prisão da mãe do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro, e a imensa diferença salarial entre Neymar e Marta, no futebol mundial. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos Fatos. O dramaturgo, diretor e ator José Celso Martinez Correia, ícone das artes cênicas brasileiras, morreu nesta quinta-feira em São Paulo, aos 86 anos. A informação foi confirmada pelo Teatro Oficina, companhia fundada por José Celso, em 1958. José Celso estava internado desde a última terça-feira na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de São Paulo após um incêndio no apartamento dele, no Paraíso, na Zona Sul da capital. Ele teve 53% do corpo atingido por queimaduras, ficou sedado, entubado e com ventilação mecânica. Além do dramaturgo, estavam no apartamento Marcelo Drummond, marido de José Celso, Ricardo Bittencourt, Vitor Rosa e o cachorro Nagô. Os três, incluindo o cão, ficaram em observação por terem inalado muita fumaça. O dramaturgo, que nasceu em Araraquara, no interior paulista, em 1937, teve uma trajetória excêntrica e ousada de montar suas peças de teatro e provocar e interagir com a plateia. Ele fez história ao fundar o Teatro Oficina, em 1958, e criaram uma arte experimental, política e sensorial que dialogava com a música, a poesia e também o audiovisual. José Celso também ficou conhecido por levar o modernismo e o tropicalismo para a dramaturgia brasileira. E há exatamente um mês, José Celso se casou com Marcelo Drummond, com quem tinha uma relação de quase 40 anos. Ainda nesta edição do Análise dos Fatos, mais informações sobre a vida e a obra de José Celso Martínez Corrêa. Análise dos Fatos E no assunto do dia, pode ser votado hoje na Câmara o texto da reforma tributária proposto pelo governo Lula. Em um dos últimos momentos desta tramitação, o relator deputado Aguinaldo Ribeiro fez modificações significativas na proposta de emenda constitucional apresentada ontem, atendendo a diferentes críticas dos últimos dias. Ele zera a tributação sobre os produtos de uma nova cesta básica e sinaliza que vai atender a pleitos de governadores liderados por Tarcísio de Freitas de São Paulo. Pontos relevantes das discussões sobre a proposta nos últimos dias, no entanto, não foram contemplados pelas alterações do relator Aguinaldo Ribeiro e vão ficar para leis complementares que vão tramitar se a PEC for promulgado. Na cesta básica, Ribeiro anunciou a criação de uma lista nacional de produtos. Hoje, cada estado tem a sua. A cesta básica nacional terá alíquota zero na nova tributação. A proposta do parecer inicial de Ribeiro era reduzir a incidência de tributação na cesta a 50% da alíquota padrão. Alíquota padrão que está estimada em 25%. A definição dos produtos que compõem essa cesta ficou para a lei complementar. A decisão de Aguinaldo Ribeiro sobre a cesta básica vai contra o Ministério da Fazenda, que trabalhou até o último momento para mostrar que a taxação reduzida já mantinha as atuais condições de taxação dos alimentos. Uma novidade do texto atual é a inclusão de produtos para a saúde menstrual, como absorventes, e para a acessibilidade entre os itens, cuja taxação será reduzida a 50%. Pois é, há uma tentativa aí de você reduzir tudo aquilo que é item de primeira necessidade. Você tem aí o caso da cesta básica, gerou muito ruído nas redes sociais, a própria família Bolsonaro acusando de aumentar, inclusive, os valores desses produtos, mas houve aí a negociação para que houvesse essa decisão de zerar os impostos. A ideia inicial era reduzir a alíquota à metade para alguns itens, como os próprios alimentos, e agora você tem essa decisão que veio depois de uma pressão da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. Aí o relator do projeto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse ali que alguns itens dessa cesta básica serão zerados. Então, você tem também essa questão de absorventes, quer dizer, uma redução da tributação de produtos de cuidados básicos para a saúde menstrual. Também tem o caso de pessoas com deficiência, então os dispositivos de acessibilidade para elas também foram incluídos. E até você tem ali o IPVA, por exemplo, que vai passar a ser cobrado de todos os veículos automotores, terrestres, aquáticos e aéreas, mas há algumas exceções que sempre aparecem nesse tipo de negociação. Por exemplo, para as aeronaves agrícolas, você tem ali uma tentativa de se atender à bancada do agronegócio, embarcações de pessoas jurídicas que detêm outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoas físicas ou jurídicas que pratiquem pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Então, você tem ali algumas exceções para aqueles que usam esses itens para atividades que trazem, evidentemente, toda uma cadeia de interesse de outros segmentos da sociedade. É uma negociação que vem sendo articulada entre o Ministério da Fazenda, entre o relator, entre os governadores e que gerou muito protagonismo para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que eu acho que esse é o ponto do aspecto político mais importante, está tendo divergência com Jair Bolsonaro, que, aliás, hoje voltou a estabelecer ali, postar no Twitter uma postura muito crítica à reforma tributária do PT, como ele chama. Ele já tinha feito uma postagem assim, dias atrás, hoje voltou a falar não à reforma tributária do PT. E aí começa a fazer também associações com outras questões políticas, é mais uma pose ideológica contrária para tentar se manter relevante no jogo e afetar aí uma oposição, sendo que em vários outros pontos o bolsonarismo não foi oposição ao PT, coisa nenhuma. Eles ajudaram a nichar os próprios partidos que não respeitaram ali a cota para candidaturas de mulheres e negros, afrouxaram junto à legislação penal, a lei de improbidade administrativa, formaram essa frente ampla pela impunidade, que continua tendo consequências. Flávio Bolsonaro foi aliviado ontem por um ministro indicado pelo papai para o STJ. Então, o Bolsonaro continua tentando fazer essa polarização, enquanto o Tarcísio está dialogando com o Haddad para tentar tirar esses pontos de dissidência, de divergência. Tem a questão do pacto federativo, tem a questão do período de transição, tem a questão do fundo do desenvolvimento regional, tudo isso que está aí para ser melhor detalhado, mas parece que houve um acordo nesse sentido. Então, vamos aguardar os próximos capítulos para ver se Jair Bolsonaro vai ficar sem relevância, porque nem o dono do partido dele, o PL, Valdemar da Costa Neto, aparentemente seguiu a orientação do ex-presidente da República. Todo mundo continua articulando que a reforma tributária é bem-vinda. Há um problema crônico no Brasil em relação a esse cipoal de remendos e puxadinhos na cobrança de tributos. A questão é você conseguir agradar a todo mundo ali da melhor maneira possível, sem novos privilégios. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, se comprometeu a apresentar sua carta de demissão do cargo nesta quinta-feira em uma reunião de despedida com o presidente Lula. Segundo fontes do Palácio do Planalto, informaram ao Estadão. Para o lugar de Daniela, está prevista a nomeação do deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará. A saída de Daniela tinha virado uma novela no governo após quase um mês de negociação. A articulação política do Planalto queria fazer a troca para melhorar a votação de projetos na Câmara, mas o desfecho demorou por conta de uma lenta negociação com o marido da ministra. Para que Daniela deixe o cargo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, teve que atender a pedidos de verbas e obras feitos por Wagner Carneiro, o Vaguinho, marido dela, prefeito de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Essa troca no Ministério do Turismo virou meta de articulação, ou da articulação do governo, depois de derrotas e riscos para o Planalto em votações na Câmara dos Deputados. Com uma bancada de 59 deputados, o União Brasil foi cobrado a entregar mais votos para pautas de interesse do Executivo, porque já tinha sido contemplado com três ministérios na formação do governo, Turismo, Comunicações e Desenvolvimento Regional. Mas a bancada da União na Câmara respondeu aos articuladores de Lula que não tinha sido responsável pela indicação de nenhum desses ministros. Sabe quando você passa por um lugar paradisíaco no Brasil, ou algum tipo de centro histórico, algum lugar, seja no litoral, seja no interior, que tenha as suas belezas naturais, tenha uma história interessante, e você fala assim, poxa, isso podia ser tão bem explorado, e não é para o turismo local, para o turismo brasileiro, a gente poderia ser um polo muito maior de atração turística, e não é, porque quando a gente viaja para os Estados Unidos, para a Europa, até para alguns países vizinhos aqui na própria América do Sul, a gente vê toda uma estrutura que gera um interesse de que pessoas de outros lugares venham visitar. Só que o que acontece com o ministério que é para tratar disso? É o Ministério do Turismo. Ele é simplesmente moeda de troca no jogo de poder da barganha política aqui nessa República do Escambo, como eu chamo. Então, olha só a situação que se colocou. É toma lá da cá versus toma lá da cá. O Vaguinho foi disputado por Bolsonaro e Lula no segundo turno da eleição de 2022, porque ele tem influência na Baixada Fluminense. Ouviu os dois lados, acabou escolhendo o lado do Lula, fez lá o cálculo político dele, e escolheu, cobrando do Lula, que nomeasse a esposa dele ministra do turismo, Daniela Carneiro, que apareceu em diversas fotos com milicianos do Rio de Janeiro. Os problemas mais graves do Rio de Janeiro é a milícia, é o crime organizado, é a insegurança pública, que deixa um monte de vítimas e pais e mães preocupados todos os dias. E, no entanto, a Daniela Carneiro foi mantida no cargo, mesmo após a revelação dessas ligações. Deveria ter saído lá. Agora vai sair porque o Lula não consegue base parlamentar para aprovar seus projetos. Teve derrotas com adiamento pele das fake news, derrotas no marco temporal, derrotas nos decretos de mudança de lei do marco do saneamento, e aí o Centrão está cobrando uma fatura, que é o Ministério do Turismo, para ocupar, usar politicamente, financeiramente, e oferecer votos em troca no Congresso Nacional. Então, para tirar a Daniela, que era a fatura da campanha, aí o Lula tem que pagar uma nova recompensa para o Vaguinho, que é, verba ali para hospital, etc, tudo que possa dar uma fachada para ele, depois o Lula vai lá e inaugura junto, aí ele faz uma pose com os eleitores da Baixada Fluminense, ali de Belfort Rose, para se permanecer no poder, quando, na verdade, os hospitais deveriam ter gestões técnicas também. A gente já tem um problema crônico no Rio de Janeiro, acompanha há muito tempo, de corrupção na área da saúde, que vem desde o governo Sérgio Cabral, e permeou também o governo Wilson Witzel, que depois acabou empichado por causa de desdobramento desse escândalo. Mas os hospitais ficam nas mãos dos políticos, e são moeda de troca também. Então, é muito grave o que acontece, e é naturalizado no Brasil. E o Lula, que é um dos fomentadores dessa política do Toma Lá da Cá, hoje ele tem que fazer aí os seus pagamentos para conseguir a chamada governabilidade. Tem que ir na cabeça dele, porque não tem político no Brasil com firmeza moral para dizer não, e fazer escolhas estritamente técnicas, sejam quais forem as consequências. Análise dos fatos Monique Medeiros, mãe do menino Henrique Borel, é presa após decisão do STF. O Mastosan traz as informações do Rio de Janeiro. Boa tarde. Olá, Raíssa. Olá, Felipe. Olá a todos. A professora Monique Medeiros, mãe do menino Henrique Borel, de apenas quatro anos, que foi torturada e morto em 8 de março de 2001, voltou a ser presa nessa quinta-feira após a determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a Monique e o ex-marido, o doutor Jairinho, foram acusados de homicídio triplamente qualificado, tortura, além de coação de testemunhas e fraude processual nesse caso. O doutor Jairinho está preso, o julgamento ainda está em andamento, e a Monique também estava presa, mas em agosto do ano passado, ela ganhou o benefício da prisão domiciliar depois que a sua defesa entrou com um pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça. O pai do Henrique Borel, o Leneu Borel, questionou essa soltura junto ao STF e ontem, quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes acatou o pedido e mandou de volta a Monique à prisão. Agentes da Polícia Civil do Rio foram até a casa dela na manhã dessa quinta-feira, por volta de seis horas, e prenderam a Monique. Ela, então, foi levada de volta ao complexo de Gerecinó. Na decisão de ontem, o ministro Gilmar Mendes destacou que a prisão se fazia necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que, abre aspas, a notícia nos autos de que medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem teriam sido descumpridas pela Monique, o que reforça a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva. Segundo, ainda, a decisão do ministro Gilmar Mendes, narram os recorrentes que, enquanto cumpriu a prisão domiciliar, a acusada, a Monique, teria coagido o importante testemunha, que seria a babá da vítima, de modo a prejudicar a elucidação dos fatos, perturbando o bom andamento da instrução criminal. Também tem outro fato relevante, que, quando o STJ permitiu a prisão domiciliar da Monique, estabeleceu-se que ela não poderia entrar em contato com outras pessoas envolvidas no processo e nem usar o telefone celular, mas ela vinha utilizando o aparelho para postagens em redes sociais. Lembrando que o julgamento, tanto do doutor Jairinho, quanto da Monique, já iniciou, mas é um julgamento longo e tem diversas partes, diversas audiências. No momento, ele está parado e, em algum momento, nesse ano, ainda sem data definida, deverá haver continuação e, quem sabe, a finalização desse julgamento. Por hora é isso e abraço a todos. Eu li a decisão do Gilmar Mendes, eu estava com ela aberta aqui, justamente nos pontos muito bem citados pelo repórter, que estão nas páginas 20 e 21, quando falam da garantia da ordem pública, da notícia nos autos, sobre medidas cautelares descumpridas pela recorrida, que é a Monique, o que reforça a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva, a coação da Babá. Isso já tinha aparecido, acompanhei muito esse caso, fazia, inclusive, jornal no Rio de Janeiro todas as manhãs, entrevistamos os investigadores e você teve mudanças de depoimentos da Babá, depois houve a apuração de que ela foi coagida, isso está registrado e a Monique ainda estava fazendo postagens nas redes sociais, usando o celular, etc., o que estava previsto como algo que, se ela fizesse, renderia de volta a prisão preventiva. Então, a barbaridade tinha sido cometida pelo STJ. E o Gilmar Mendes nesse ponto está correto, embora seja bastante curioso que a gente não veja esse rigor quando o caso é de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculado, aí é sempre em favor dos réus, dos alvos, principalmente quando são ali da classe política e da classe empresarial muito envolvida tanto com a política quanto com a cúpula do Poder Judiciário. Aí a prisão preventiva não serve, eles criaram toda uma regra para evitar a prisão preventiva dessas pessoas só nos crimes considerados mais graves, com violência, etc., aqui. Então, você tem um limite. No Brasil, a corrupção, a lavagem de dinheiro, o peculado, tudo isso, você tem um trato mais tranquilo com os réus. Agora, quando extrapola, quando você está lidando com homicídio ou com golpe de Estado, como a gente tem visto aí no rigor para lidar com o bolsonarismo, aí você tem esse tipo de medida maior. É bom lembrar também que a Monique é acusada de, ao tolerar o sofrimento e a tortura de seu filho Henri Borel, um menino de apenas 4 anos, ter concorrido eficazmente para a consumação do crime de homicídio praticado supostamente pelo seu companheiro Jairo Souza Santos Júnior, uma vez que, sendo conhecedora das agressões que o menor de idade sofria do padrasto, estando ainda presente no local e dia dos fatos, nada fez para evitá-las. É claro que se diz ali que ainda é preciso aguardar o tribunal do júri para ver exatamente a questão da autoria deletiva, mas o acórdão do STJ não tem como concordar com ele, é isso que está posto na decisão do Gilmar Mendes. Jornal Espanhol Marca divulga o ranking das jogadoras mais bem pagas do futebol mundial e o salário da primeira colocada é mais de 100 vezes menor que o do primeiro lugar entre os homens. Acompanhe mais com o Robson Morelli. Olá, amigos, hoje quero falar do futebol feminino, mas não propriamente da chegada da seleção brasileira feminina lá na Austrália, onde ela se prepara para a Copa do Mundo da categoria que começa agora dia 20. Quero falar da diferença salarial do futebol feminino para o futebol masculino. O jornal Marca da Espanha fez uma pesquisa e levantou os salários de jogadoras e jogadores e fez uma comparação. Por exemplo, a jogadora mais bem paga do mundo é a Marta, a brasileira Marta, e ela ganha 125 vezes menos do que Neymar, que nem é o jogador mais bem pago do mundo. A Marta, que foi seis vezes eleita a melhor jogadora do planeta. Neymar não foi nenhuma vez ainda. Chegou perto, lá atrás, quando deixou o Santos e foi para o Barcelona, mas faz tempo que ele não figura nas listas dos jogadores que podem ser eleitos os melhores do planeta. Então, a FIFA trabalha para que essa discrepância diminua. A FIFA olha para o futebol feminino como mais um produto para ela organizar e ganhar dinheiro também. Está longe de conseguir isso, todo mundo sabe. A FIFA teve problemas para vender os direitos de transmissão desse Mundial na Austrália e Nova Zelândia, porque quem estava interessado em comprar não quis pagar o que a FIFA queria. Ela brigou e conseguiu se impor nesse momento. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Bom, aí você tem uma questão de mercado. A gente não está falando sobre a mesma função ocupada na mesma empresa. Quer dizer, o mercado do futebol masculino, ele rende muito mais dinheiro do que o mercado do futebol feminino. O nível, a performance, tudo é muito maior. E o interesse de emissoras em transmitir os campeonatos, o interesse do público em comparecer aos estádios, o interesse do consumidor em comprar produtos dos clubes, produtos associados aos jogadores, tudo isso é muito maior no futebol masculino e, portanto, movimenta muito mais dinheiro. Portanto, jogadores como Neymar, etc., eles ganham um salário altíssimo porque é proporcional àquilo que eles próprios rendem. se o futebol feminino fosse composto de muitas Martas, que é uma craque, que é a melhor jogadora do mundo, certamente o próprio salário da Marta aumentaria porque o interesse por um futebol de uma qualidade maior aumentaria. É claro que cabe à FIFA, cabe a todos que são interessados em fazer com que o futebol feminino evolua, que tomem as providências para que ele se torne cada vez mais atraente, que chegue a mais pessoas, que, enfim, tenha um apelo comercial maior. Quando você aumenta esse mercado, automaticamente você vai aumentar o salário das jogadoras. Tomara que isso aconteça. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Há sobre o ator, voltamos a falar sobre o ator, diretor, dramaturgo e militante das artes da política José Celso Martínez Correia, que morreu hoje aos 86 anos em São Paulo, depois de sofrer graves queimaduras por um incêndio em seu apartamento. Ele vivia com o marido, o ator Marcelo Drummond e mais dois amigos. Nascido em Araraquara, interior paulista, ele foi criado em uma família de sete filhos por uma rigorosa mãe, descendente de espanhóis e um pai amante dos livros e do cinema que o levava na infância para ver filmes. O feito mais famoso de Zé Celso foi a Companhia Teatro Oficina, criada em 1958 por ele e o ator Renato Borg, grande marco para a construção teatral brasileira. Em 1974, depois de ser preso e torturado, Zé Celso partiu para o exílio entre Portugal e Moçambique. De volta ao Brasil em 1978, a potência criativa volta a explodir com força em Hamlet, versão muito particular, inclusive se escreve com um hífen entre o Ham e o Let, versão muito particular da tragédia de Shakespeare, que ganha encenação no recém-reformado Teatro Oficina em uma estética provocativa e visceral que marcaria a sua trajetória dali para a frente. Daqui a pouco para o enxofre e para as chamas que torturam eu vou me entregar. Pobre fantasma! Pena de mim, não! Teu ouvido presta mais perfeita atenção ao que eu vou cantar. Fala! Estou preparado para te ouvir e para depois de ouvir com a arte me vingar. O quê? Eu sou o fantasma do teu pai. Para a Rádio Eldorado, o editor do Caderno 2 do Estadão, Biratã Brasil, contou que Zé Celso esteve ativo até, literalmente, seus últimos momentos de vida. Felizmente, ele estava num momento de grande atuação, tanto que parece que ele ficou aquela madrugada de segunda para terça acordado, porque ele estava escrevendo, foi dormir já no final da madrugada, deixou ligado o aquecedor elétrico e parece que deixou uma peça de roupa em cima e isso que teria provocado o incêndio. Então, sim, ele não era uma pessoa que já estava dando tchau para a carreira. Não, ele ainda estava em atividade, ele tinha planos ainda e, infelizmente, dessa maneira tão absurda, interrompeu a carreira dele. Há um mês, exatamente há um mês, no dia 6 de junho, o ator e diretor teatral oficializou o seu casamento com o Marcelo Drummond com uma grande celebração na sede da oficina no Bixiga, região central de São Paulo. Os dois viviam juntos há 37 anos, uma parceria não só na vida pessoal, como profissional. Em entrevista recente ao médico Drauzio Varela, os dois falavam sobre morte e futuro, ao que Zé Celso previu como seriam seus últimos anos. Mesmo agora, nessa fase que eu tive que deixar a reabilitação, que eu estava com o coração ruim, eu consegui trabalhar muito bem, com o coração ruim até. Mas eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar criando até morrer, porque o que me faz viver é criar, é criar, procriar. Eu não tenho filho, meu filho é o teatro. Pois é, um apaixonado pelo teatro, a gente lamenta, evidentemente, a morte e a maneira como isso aconteceu. Aliás, acho que a imprensa deve destacar a causa para prevenir contra outros episódios desse tipo, como fez o nosso Biratama. Incomoda muito que incêndios aconteçam, eu sempre comento esses casos, no Rio de Janeiro já houve vários, em parque, hospital, museu, etc. E as pessoas precisam ser orientadas a evitar esse tipo de acontecimento. Fica a nossa solidariedade a toda a família e essa marca histórica da perseguição do regime militar a quem estava fazendo teatro, a quem estava incomodando com algum tipo de provocação, quer dizer, antes de ele ser, inclusive, torturado, detido por 20 dias, ter ido para o exílio em Portugal, ali em 1974, ele foi o diretor da peça Roda Viva, escrita pelo Chico Buarque, ali no final de 1967, e houve o grupo Comando de Caça aos Comunistas, chamado CCC, que invadiu o teatro Ruth Escobar em São Paulo, depois teve perseguição também quando a peça foi encenada em Porto Alegre, quer dizer, em São Paulo espancaram artistas, depredaram o cenário, então você teve essa tentativa, essa forma violenta de censura, que acontecia de uma maneira mais descarada no regime militar, mas que acontece até hoje de maneira velada no Brasil, inclusive com jornalismo, com telefones exploratórios de autoridades poderosas que fazem pressão contra jornalistas que querem calar, porque eles não querem que a verdade seja exposta a respeito daquilo que eles fazem, então o Zé Celso tem um histórico muito forte que tem tudo a ver com a história brasileira e sempre experimentou na arte que era a paixão dele, deixou aí um legado evidentemente de muito interesse de outras pessoas pelo teatro e vamos ver como é que isso vai ser depurado com o tempo. E assim termina mais uma edição do Análise dos Fatos que tem produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. E como sempre os trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Vitor Reis, um grande abraço Raizen, melhores ouvintes, até amanhã. Abraço, obrigado a todos, até amanhã. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify. E aí o o o o Legenda Adriana Zanotto